Hoje falaremos sobre o capítulo 190 de Sakamoto Days. Tenkyu fala que Shin estava mentindo em seu vidente e que na verdade ele é amigo do Sakamoto. Tenkyu rapidamente ataca sua flecha na cara do Shin, porém o Shin consegue desviar. Heisuke dá um mata-leão no Tenkyu e lhe diz que eles devem conversar e pega desculpas por mentirem. Usando um pé, Tenkyu prepara para acertar suas flechas no Heisuke. Shin então grita para o Heisuke sair dali. Heisuke consegue desviar a tempo e o Tenkyu com seu arco e flecha explode a cabeça de um dos presos. O Tenkyu atira novamente a sua flecha no Shin, mas de novo ele desvia. O Heisuke apontando uma arma para Tenkyu fala para ele parar, pois já acabaram suas flechas. O Heisuke então atira nele, mas o Tenkyu manda a bala de volta usando o arco. A bala acerta o braço dele. Em pensamentos o Shin diz que Tenkyu é forte e ele não deixa brechas mesmo de perto ou de longe. Rapidamente Tenkyu chega perto do Shin e lhe joga longe com um golpe. Shin não consegue parar os movimentos dele. E nesse momento a vidente Atari chega para ajudar ele. Atari diz ao Shin que está tudo bem. Ele não deve olhar para os ataques do Tenkyu. Ele apenas deve olhar para ela. Atari e Shin então de mãos dadas vão desviando os ataques do Tenkyu. Que diz a Atari que ela está atrapalhando. Em pensamentos o Shin então fica surpreso ao ver que nenhuma flecha o acertou. Também em pensamentos ele fala que isso é foda. Atari fala que seu item da sorte em mãos está com sorte e seus desejos serão realizados. Shin então pergunta a Atari porque ela lhe salvou. Atari começa a juntar as coisas ao redor. Ele pergunta o que ela está fazendo. E ela sacode o Saku e fala que isso mostra que eles estão com uma sorte absurda. Do Saku sai uma pistola e ele atira causando uma explosão de gás. Tenkyu então consegue desviar tempo apesar de ter se machucado. O Tenkyu diz que a Vidente é impressionante. E se conseguir capturar ela poderá deixar os seus amigos felizes. E assim é finalizado o capítulo. E aí o que vocês acharam desse capítulo? Comenta aqui embaixo nos comentários. Gostaram? Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo que saia aqui. Então muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e fui. Tchau. 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 Tchau.